Aleluia! Sua presença no momento me envolveu Que eu pude então sentir Que Ele estava do meu lado Não sabia no momento o que dizer Então somente adorei e chorei me aliviar Suas mãos me estendeu e me tocou A minha alma ao cadê-se aleluia Jesus Cristo estava naquele lugar E eu não sabia A presença de Jesus olha nas curas E aleluia faz arder o coração Porque se de repente fica quente O César é tudo que já viveu E eu viveria e a esperança faz o que Comendo tudo pode acontecer Mas a velha pode vir a palacerza E a tristeza canta e salva de prazer Quando o homem se encontra com Jesus Quebrada e arrependida Quebrada e arrependida aos pés da cruz As palmas se renovar Ele sai do seu problema resolvido O Espírito renovar e revestir E resiste a tudo da prova A presença de Jesus A presença do Senhor Alimenta e arrependida aos pés da dor A presença do Senhor Alimenta e arrependida aos pés da vida A presença do Senhor Alimenta e arrependida aos pés da vida Ele sai do fome No momento tudo pode acontecer E a baléia pode vir a tua sentida E a tristeza canta e salva de prazer E eu me venho e tenta fazer o meu caminho No momento tudo pode acontecer E a baléia pode vir a tua sentida E a tristeza canta e salva de prazer E eu me venho e tenta fazer o meu caminho Não sei se já está organizada a entrada, irmão Pode me dar um sinal Nós temos aqui uma cantora de Pernambuco Não vou deixar pra cantar agora não Você já pode cantar o hino? Já pode cantar? É Pernambuco, é de verdade Então a filha da Elia Zé Rosa É Elia Zé Rosa porque aqui pelo nome O nome de Detectar que é filha Do pastor e cantor Elia Zé Rosa Canta aqui a Jesus O nome de Deus Enquanto as coisas melhoram Porque já está bom Mas queremos que melhore Amém Saúde a alma da igreja Com paz do Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Exaltar o ser de novo Sem Deus Cuidando de ovelhas entre os matagais Vencendo o leão e o urso Vencendo o leão e o urso Pra defender o que era do pai Sem aparência Por posura Estatura Mas ele me viu Ele me viu Meus irmãos tinham mais jeito Ele e a vitinha a altura Sama tinha estatura A mina da vitara de rei Mas ele me viu Ele me viu Ele me viu De repente ouço entre os matagais Alguém chamar meu nome Me dizendo Enquanto você não chegar em casa Ninguém comi E ao chegar recebia um som E uma força sobrenatural em mim surgiu Alguém pensou que eu ia correr entre os matagais Mas ele me viu Ele me viu Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser rejeitado Eu tinha tudo para ser excluído Mas ele me viu Mas ele me viu 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 Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser respeitado Eu tinha tudo para ser excluído Mas ele me viu Ele me viu Ele me viu E quando ele vê Não perguntei quanto tempo você estudou Você ainda não importa se ele Eu estou todo escolhido, mas escolhido Ele é de o quê? Ele é de meu pai Presidito na roça da cidade Escolhe o menos de perdonidade Pode se alegrar Mas ele viu você Ele viu você Agora é sua vez Ele viu você Sem a fila andar Ele viu você Sem você dar o nome Ele viu você Sem ninguém indicar Ele viu você Viu os seus irmãos Ele viu você Ele viu você Então recebe o som Eu queria só deixar um presente Um pouco do pastor Presente O senhor escolhe Ele não viviu ainda Um CD com 200 hinos da arca E um CD com 200 hinos antigos Aí o senhor escolhe Quando o senhor quer Escolhe? Tá bom Então fique com esse também Deus abençoa Aleluia, salve a todos, com a paz do Senhor. Antes de cantar, quero deixar um versículo que se encontra em Isaías, 40 em 28, que diz assim, Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei deserto em tanques de águas e a terra seca em manancião. Aleluia, glória a Deus. Número 3, glória a Jesus. Quando se der em Jesus, está fazendo uma coisa grande. Aleluia, ele é fiel, ele vai cumprir o que prometeu. Receba a tua vitória em Jesus. Ele é fiel, ele não nos deixa só. Aleluia! E ele te diz assim, desculpe. Meu Deus. Eu sou Deus. Olha. E vou cumprir com as minhas promessas. Aleluia! E vem prazer pra saber que sou Deus. É! O que é? Tudo posso, ele é grande. Aleluia! E todo o poder está em minhas mãos. Aleluia! Glória a Jesus! Eu falei Jamais deixaria Aquele século meu Andasse pelo vale Da sombra da morte Livraria Do mar Sabe em qualquer Eu sou o Senhor Levanta a campanha Eu sou o Deus Eu te guardo Eu sou fiel Um todo poderoso O Deus de Israel Eu mato Eu te salvo e faço o primeiro Levanto Me abri Abato o filho e creio Faço promessas Cumpro promessas Te faço o laço Tudo opressão Estou desfeito Os famosos Vem para dizer Eu sou o Deus Eu sou o Deus Eu sou o Deus Estou presente aqui Para te abençoar Para te louvar Eu sou o Deus Estou presente aqui Estou bloody Eu sou o Deus Eu sou o Deus Eu tenho que ser E os nossos filhos vão dar o cheiro Cada um é alto pra ter recupar Todos adoram valão de branco Porque ele é filho de Jeová Nasce só pra arrumar E hoje o geral tem que baixar É bala de branco e tudo eu vivo Todos que a filha tem que ir a louca De quem é o sol do céu Desde que eu me prego, né? Jamais faz o seu... Mas, 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 mas Mas, 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 mas Nós é coração, é coração, é coração Vá se Certo, é gente vê! Depende São! 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 수 Christiane! Laurel Joonora, Laurel Laurel Ogróia Eu estou aqui no Chile Estou começando a dar uma alegria A Angraia Glória 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 Não vou vender de mais linda pela primeira medalha Não vou vender de mais linda Hoje é festa ao Senhor Hoje é festa ao Senhor Glória 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 Amém. 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 vivem sofrendo mas ao Deus que nos ama e nos quer libertar toda dor que é se ensinar todo mal que é o crime ele pode tirar eu também só vivia sofrendo só vivia chorando neste vale de dor mas a glória é a liberdade tem a felicidade que escreveu isso aí como as aves que passam o amor reclamar ninguém está o amor posso as notas tudo e os que nem que são também está tudo e o amor a Deus não se o amor Amém. Amém. Graças a Deus. O texto de nós acabamos de ouvir. Feito a exposição pelo nosso companheiro. O texto diz. Dois desciam. Desalentados. Tristes. Dominados pelo desânimo. Com um pequeno espaço. De tempo. Eles deixaram-se dominados. Pela tristeza. E o desânimo. Veja para onde eles desciam. Desciam. Para onde? A aldeia. A aldeia. Não é lugar para quem tem promessa. Amém. 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 Para quem tem promessa. O lugar não é na aldeia. Amém. Amém. com nossos irmãos. Amém. Diga, assim comigo. A aldeia. Com alto. A aldeia. A aldeia. A aldeia. É lugar dos tristes. Colocando. Jerusalém. Jerusalém. Lugar. Que Deus. Confira. as promessas, glória, mas está demorando, espere até, aleluia, aleluia, não está demorando, você que está apressado, glória seja dada, o nome de nosso Senhor Jesus, Deus que trabalha com dia, meses e anos, quem pode, aleluia, permaneça em Jerusalém, cidade do grande reino, aonde o coração de Deus está sobre ela, aleluia, nesta noite eu não sei, ou assim uma pregação eloquente como alguém gostaria de ter ouvido, mas você ouviu uma palavra simples e objetiva que alcançou aqui a muitos corações, nesta noite nós perguntamos aonde está a primeira pessoa que aceita Jesus como seu único salvador, o irmão, a irmã, olha aí para o seu lado e vê se você descobre uma pessoa que ainda não é ainda crente salvo em Jesus e nesta noite ela deseja a salvação que está em Jesus Cristo nosso Senhor, aonde está a primeira pessoa que ainda não é crente e quer mandar para casa crente salvo na pessoa de Jesus, confessando ele como seu único e suficiente salvador, queremos conhecer a primeira pessoa, aonde está a ovelha desgarrada, que está aqui nesta noite e quer retornar ao aprisco do Senhor, aonde está essa ovelha, queremos conhecer esta ovelha que parou na caminhada e nesta noite ela quer, sair sair da aldeia e pegar subindo para Jerusalém, aonde está essa ovelha, aleluia, se ninguém deseja, eu quero agradecer a presença de todos, pequenos de pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a um dos nossos presbíteros para aolsolho, nós temos santos com os nossos presbíteros e com os nossos presbíteros, isso vem aqui orar em nome de Jesus, não esqueçam, estaremos aqui amanhã a partir de 8h30, na oração eu vou quem não canta hoje amanhã terá a oportunidade em nome de Jesus Senhor da Igreja, que é a paz do Senhor para que te exija a oração a oração do Senhor Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos nesta noite Senhor, recebe a oração do teu povo, recebe ao Deus tudo que o teu povo vem te oferecer neste lugar, abençoa Deus, ao retornar para o nosso salário, nos guarda, nos livros de todo mal, continuam a ser com tuas mãos estendidas, abençoando este congresso para que a tua glória se repede neste canto, Pai querido e santo é assim que nós choramos e te agradecemos em nome de em nome de Deus tua cabeça um pouco não dê as costas, irmãos vamos agora em pé, em pé, na benção apostólica, ou a benção arônica a graça de nosso Senhor Jesus o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o seu povo desde agora e para sempre todos dizem amém se pode olhar para o seu irmão e abraça ele faça isso, se não pode na distância amém 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 Amém.